Chagas foi realizado na manhã desta quarta-feira aqui no Centro de Eventos Arigios R.E. de uma reunião muito importante com os órgãos de fiscalização aqui do município de Sorriso para definir de que forma serão realizadas fiscalizações em estabelecimentos que insistem em fazer a comercialização de cigarros eletrônicos. Como a gente sabe, em todo o Brasil é proibida a comercialização, a propaganda e também a importação desses cigarros. E a Anvisa decidiu manter essa proibição após um relatório de análise de impacto regulatório que trouxe a toxicidade e também os impactos à saúde. O objetivo foi debater a resolução da Anvisa 046-2009 que estabelece a proibição do uso de cigarros eletrônicos, dispositivos eletrônicos para consumo de fumígenos. Essa proibição existe já há algum tempo, porém, a Anvisa estava debatendo, por falta de conhecimentos mais profundos a respeito do tema, ela estava debatendo e agora saiu finalmente uma decisão unânime de que esses produtos estão proibidos em todo o território brasileiro. A orientação da Anvisa é que sejam realizadas campanhas educativas e orientativas a respeito do assunto. E por isso nós reunimos todas as pessoas, chamamos todas as pessoas que atuam no setor para comunicar que a partir de agora, a partir dessa determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a atividade não mais será tolerada e as ações fiscalizatórias deverão acontecer. Por isso, a partir de então, todas as ações, todos os locais que forem flagrados, eles serão autuados, abertos os procedimentos administrativos. Em algumas situações, caso a polícia flagre, também poderá haver até sanções penais. O cigarro eletrônico é um produto impróprio, ou seja, é algo que traz mal à saúde, faz mal à saúde. Existem as legislações que estabelecem ônus, sanções aos fornecedores que vendem esse produto ou que mantêm em depósito, que é o mais grave. A gente percebe que os empresários estão se regularizando, estão se adequando, tirando esses produtos da área de venda, mas a gente já tem conhecimento de que algumas pessoas vendem clandestinamente. É importante esclarecer que as sanções vão desde uma restituição do valor pago pelo consumidor, indenizações que deverão ser pagas ao consumidor, as sanções de multa, apreensão, cassação da atividade comercial e o crime. Um crime que vai de dois a cinco anos, onde a pessoa que for flagrada vendendo esse tipo de produto ou tendo em depósito, vai ter que responder perante um juiz essa prática desse crime. E aí E aí E aí